Olá gente, sejam todos bem-vindos ao meu cantinho, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Amores, mais um vídeo aqui para o nosso canal, vou mostrar para vocês o bolinho que a gente estamos fazendo para o Ian, o Ian também vai ser apresentado, vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, a Mayara e eu já fizemos o bolo, fizemos um bolo formigueiro, amores, já tem vídeo aqui no canal desse bolo formigueiro, então vou mostrar para vocês já o bolo pronto. Então, amores, é isso aí, vamos para o vídeo, vou decorar, vou preparar as coisas aqui e já já eu volto com vocês, vamos que vamos! Então, gente, olha aqui o bolo formigueiro que a Mayara e eu fizemos ontem à noite, aí deixamos aqui para esfriar e hoje vamos fazer o recheio e fazer a cobertura. Como eu já falei para vocês, tem receitinha desse bolo aqui no canal, tá bom? Então, o bolo é um bolo bem simples, aquele bolo de buraco, só como foi muita massa, tampou o buraco, ficou ótimo, porque eu ia colocar um pedacinho aqui de plástico para tampar, nem vai precisar, graças a Deus, né gente? Então, é isso aí, gente, vamos fazer aqui o recheio, a cobertura, estou esperando a Mayara chegar para a gente começar a decorar esse bolo, vai ser tudo bem simples, tá gente? Porque vamos fazer só em casa mesmo, só com o pessoal de casa, só para não passar, né, despercebido. Então, gente, olha aqui, já fiz, né, cheguei agora, amores, fui comprar o restante dos materiais que estava precisando para fazer o recheio do bolo do Ian. Então, agora já fiz um beijinho, né, resolvi fazer um beijinho, porque o bolo é formigueiro, aí super combina com o recheio beijinho. Agora eu vou mostrar para vocês o bolo. Então, gente, olha aqui o bolo, eu já parti ele, já virei ele, né, aqui é a parte de cima, aí eu já cortei ele aqui, porque eu vou colocar o recheio aqui por dentro desse bolo, e depois eu vou colocar essa parte para poder deixar camuflado todo o recheio dentro do meu bolo formigueiro. Como eu não tenho, meu gente, e não deu tempo, né, aliás, a gente esquecemos de comprar o, como é, a bandeja para colocar o bolo. Em cima da hora, né, vamos fazer isso, eu peguei aqui, ó, dois pedaços de papelão, passei papel filme, depois eu coloquei folha iluminada, e ficou assim, aqui eu vou colocar o bolo. Então, vamos usar aqui essa, essa tábua, né, que é papelão, porque eu acho que vai ficar melhor ele ali do que no prato. Então, vamos lá, amores, vou colocar o recheio, o beijinho que eu já mostrei para vocês aqui, e depois eu coloco o bolo ali, tá bom? Então, gente, já coloquei o beijinho aqui, por sinal, tá uma delícia. Agora, amores, eu vou fechar o meu bolo, vou fechando assim, ó, a parte que eu tirei daqui, eu vou fechando. Se for necessário eu tirar um pouquinho do excesso daqui, ó, minhas mãos estão limpinhas, tá? Aí eu vou tirando, ó, e vou colocando aqui, ó, vou tirando o excesso um pouquinho, porque a diferença do recheio, né, olha aí. Essa parte aqui pode ficar tranquilo, gente, porque vai ficar escondido, né, porque aqui fica abaixo do bolo, então não tem problema nenhum. Olha aí. Agora eu vou terminar, eu vou virar aqui, né, o bolo. Tá vendo, gente? Fica assim, mas quando virar, esconde, porque aqui é abaixo do bolo. Agora eu vou virar ele e já já eu volto com vocês. Aqui, gente, o meu bolo formigueiro, ó, ele até subiu mais um pouquinho. Agora eu vou colocar um glacê aqui por cima, né, aí a Mayara quer de amarelo, eu vou tentar fazer de amarelo e de branco, né, colocar um pouquinho aqui branco e o restante eu vou fazer de amarelo. Eu vou ver como é que eu faço aqui, gente, porque, que nem eu já falei pra vocês, eu não sei fazer bolo, né, assim, é, enfeitado, bolo pra aniversário. Eu vou inventando aqui e vai dando tudo certo, né? Então eu já coloquei o recheio, ó, o recheio ficou bem escondidinho, até parece que nem tem recheio no bolo, né? Isso é uma boa técnica. Aí eu aprendi numa loja de bolo, onde eu trabalhei, tá, gente? Muito fácil, ó, delícia. Você pode fazer isso aqui com um bolo de cenoura e colocar caldo de chocolate por cima, que fica uma delícia também. Então, amores, olha aí o nosso bolo. Agora eu vou preparar o chetilinho pra passar por cima do bolo. Bom, gente, olha aqui, já cobri, né, já fiz um glacê branco, aí bati o chetilinho com leite em pó, bati na batedeira, aí já passei aqui, ó, pra cobrir o bolo e esse daqui vai ser o que vai ficar no topo da mesa. Aí, que nem eu mostrei pra vocês, ó, a gente já colocou aqui, a Mayara tá escolhendo aqui os bicos, né, que eu comprei aqui um kit de bicos, aí a gente tá tentando aqui ver como é que a gente faz. E a Mayara vai pintar o bolo do Ian, de amarelinho, esse amarelinho aqui bebê, muito bonitinho. Aí a gente vamos fazer aqui em cima do bolinho dele, gente, coisa bem simples pra ele, que é a confraternização, né, de um meizinho de vida dele, graças a Deus, papai do céu deu bastante saúde a ele, a família dele. E olha aqui, vamos que vamos, vamos agora arrumar o bolinho, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, amores, acabamos agora há pouco o bolo, gente, vocês acreditam que eu esqueci de gravar pra vocês. Agora, a Mayara já levou o bolo pra casa dela, pra poder ajeitar a mesa lá, que eu vim lembrar que eu não tinha gravado. Meu Deus do céu, então vou gravar lá, gente, quando a mesa já estiver pronta. Eu já tomei um banhozinho aqui, hoje tá muito frio, né. Então, eu vou já pra lá, já tomei um banho, já me organizei. Aí lá eu mostro o bolo pra vocês, pra vocês verem como ficou, ficou lindo, bem amarelinho, ficou show de bola. Aí a gente fez a cobertura dos dois bolos, ficou muito lindo, gente. Aí eu vou, quando chega na casa da Mayara, eu mostro pra vocês o bolo, a mesa, né, que ela tá lá organizando, a Valéria, né, a minha sobrinha. Aí ela tá ajeitando lá, enquanto eu vim aqui organizar minhas coisas. E ela levou o bolo, que nem eu falei pra vocês, eu esqueci de gravar. Quando eu procurei, Mayara já tinha levado o bolo. Mas dá tudo certo, né, quando chega lá eu gravo pra vocês. Aí amanhã é que eu vou mostrar pra vocês a apresentação do Ian, tá bom? Aí espero que vocês gostem, vai dar tudo certo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, meus amores? E vamos que vão mais um sábado. Deus abençoe cada um de vocês que estão se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando agora, os que já fazem parte aqui da nossa casinha. Que Deus venha abençoe a cada um de vocês, tá bom? E muito obrigado pelo carinho. E vamos que vamos pro vídeo. Gente do céu, olha aqui, ó, como é que ficou. A mesinha, né? Ficou bem bonitinha aqui, ó. Ian. Um mês de vida o Ian. bolinho todo amarelinho no tema de ursinho puff. Então é isso aí, amores. Olha aí o nosso bolo, a festinha do Ian concluída. bolo, a gente vai fazer tudo porque a gente não costuma a gente não tipo de Batizar a criança, mas a gente apresenta elas a Deus, para que quando chegar o dia certo de ela querer se batizar, que ela se batize com a sua própria vontade. No Lucas 9, 48, diz assim, aleluia, que disse-lhe, qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre nós, todo o povo, é o menor, e esse é o mesmo, o grande, amém? Ele é o menor, mas vai se tornar o grande na mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Deixa eu tirar o outro, aqui, amigo. Aleluia. Pai amado e querido, nessa tua presença de Deus, apresentamos aqui, irmão, Marcos, velho, aleluia, em tua presença de Deus. Pai, ele vem por Deus, aleluia, que ele se faz. Pai, aleluia, dentro de Deus o companheiro, Pai, Deus, eu te entrego na tua irmã, Pai, os pais dele, para que eles possam também, Deus, ter força, Pai, para criar os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te desejo, Deus, que o Senhor repreenda, Pai, todo o mal que vier sobre a essas pessoas, Pai, que todo o mal ele tenha caído de terra, em nome de seu Jesus, Pai. Aqui está o Pai, aleluia, fugiu, e a Maria, Pai, Deus, eles estão aqui, porque eles têm, Pai, que o Senhor, Pai, é que guarda, aleluia, a família dele, Pai. E que o Senhor abençoe, meu Deus, aleluia, a essa criança, Pai, para que ele possa ser, meu Deus, aleluia, uma bênção, aleluia, para eles, quando eles crescem, Pai. Deus, guarda aí, Pai, até, Pai, que o Senhor venha, para a honra e para a glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. E essa oração, Pai, que nós fazemos, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai tirar foto, Pai? Amém.